5, 4, 3, 2, 1, estamos ao vivo! Aqui no grupo Iniciantes No Biscoes. Sejam todos muito bem-vindos. Entrei... Entrei 6 minutinhos antes. 6 minutinhos antes. A pessoa fazendo conta aqui na cabeça. Ai, agora são exatamente 1 hora e 54 minutos. Eu entrei um pouquinho antes. Pra ver se vai ficar legal já. Internet, eu não sei. Imprevistos podem acontecer. Agora que é ao vivo, não é? Quando a gente faz uma live, muitas coisas podem acontecer. Pode travar de repente. Pode acabar a luz. Ai, Senhor, nos ajude! Nós não temos domínio disso, tá bom? Se algo sair do nosso controle, tenha certeza que Deus nunca sai do controle. Nada acontece sem a permissão de Deus. Eu espero que essa live dê certo. Esse é o projeto que tem em casa. Edição Maldes! Dani, você grita muito. Eu gosto, gente. Eu sou muito eufórica. Eu sou assim, tá bom? Desculpa. Eu vou ver se eu consigo falar mais baixo hoje. Se eu consigo ficar mais suave sem gritar. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Acho que não, hein? Já tem duas pessoas aí me assistindo. Não sei quem é. Ah, tá. Uma eu já sei pela foto. Carmelita! Beijo, Carmelita! A Carmelita tá sempre por aqui. Tem muitas amigas que estão sempre por aqui. Compartilha. Ai, divulga o nosso trabalho. E isso, ó. Não tem preço. Olha, é gratidão. É carinho. Eu fico muito feliz. Quando a gente fala, ah, gente, deixa seu like. Gente, compartilha. A gente tá pedindo nada mais, nada menos do que uma troca, não é? Uma troca de carinho. Uma troca de respeito. Uma troca de admiração. Tá? Quando eu falo, sobe o coração, sobe o coração, é isso. É uma troca. É um respeito. É uma admiração. É um carinho. Como você queira chamar. Pode ter certeza que da minha parte só vai sair coisas boas. Porque tudo que eu tenho vem, ó, dele. Vem de Deus, tá bom? Então, vocês chegando aí, compartilha essa live pra que outras pessoas tenham acesso também. Faltam quatro minutos pra gente poder começar de fato. Porque eu marquei as 14 horas. Não sei como é que tá a internet. Me falem aí, por favor. Se tá bom a internet. Se vocês estão me ouvindo direito. Se vocês estão me vendo direito. Mais do que me ver, sabe? É ouvir. E ver o que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Participando desse projeto lindo. Segunda edição, é edição moldes. Projeto que tem em casa. Segunda edição, é edição moldes. Nós tivemos ano passado, o projeto foi ano passado. Eu não lembro agora qual foi o ano. Mas eu sei que a primeira edição foi o que tem em casa. Nós ensinamos tudo pra vocês. Várias peças lindas. Lembrando que tem uma playlist lá no meu canal. O canal da Ney de Biscuit. Tem uma playlist preparada exclusivamente. Carinhosamente, carinhosamente, feita pra você, tá? Essa playlist do projeto que tem em casa. Primeira edição. Onde várias amigas, professoras, chegaram junto, abraçaram esse projeto. E fizemos várias peças com o que nós temos em casa, né? Tínhamos e temos ainda, né? Ou seja, palito de churrasco, garfo, faca. Mas o que nós temos em casa? Vai colocando aqui nos comentários o que você tem em casa aí e que dá pra usar no biscuit. Tem muita coisa boa que tá aí na sua casa e que você, de repente, não sabe. Pra que que serve? Será que dá pra me botar no biscuit? Dá pra me usar no meu artesanato? Dá. Pior que dá. Gente, olha, eu sei que tem cinco pessoas aí já. Oi, Cássia! Eu só consigo ver pelo rostinho aqui, ó. Mas o comentário não tá aparecendo agora pra mim. Não sei por que motivo. Mas eu já vou pedir pra você que suba o coração. Sobe o coração! Compartilha essa live pra que outras pessoas também tenham acesso a este conteúdo. Hoje eu vou ensinar pra vocês. Eu só esqueci de fechar o grupo. Esqueci de fechar o grupo. Agora já foi. Pra as meninas saberem que eu tô aqui, né, ao vivo. Mas tudo bem. Quem não assiste agora, assiste depois sem problema. Vai pro meu canal também, tá bom? O que eu tava falando? Esqueci o que eu tava falando. Esqueci. Só 1h58, tá? Calma, calma. Quando for duas horas eu começo. Tá bom? Foi 50 anos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Pra mim ver se vocês estão me ouvindo. Porque não tá aparecendo pra mim. Os comentários. Então, eu preciso. Ah, tá. Pior que tá. Eu abri aqui agora aqui no outro celular. No celular do meu filho. E aí eu consegui ter acesso aqui. O áudio tá legal. Eu não tenho o feedback de vocês. Infelizmente agora eu não tenho. Mas, depois eu venho e leio os comentários, tá bom, gente? Ai, ai, ai. Deixa eu tentar abrir aqui no outro celular. Ai, tô conseguindo. Ui, consegui aqui no outro celular. Já tô vendo aqui, Carmelita. Nilda, olha quanto coração subindo, meu Deus do céu. Eu nem tô vendo. Aqui não tá aparecendo. Mas aqui eu vejo, ó. Olha aqui vocês aqui, ó. Olha os coraçõezinhos subindo. Cássia, Carmelita, Nilda, Nilda, Tida, Tita. Nilda, Tita, aqui, ó. Vocês aqui, coraçãozinho subindo. Assim que eu vou conseguir ver vocês, tá? Porque aqui não tá. Então, vamos começar? Simone Silveira. Boa tarde, boa tarde. Duas horas em ponta. Agora sim. Agora vai começar, ó. Agora vai. Tá legal, gente? O som. Eu espero que sim. A imagem também. O coraçãozinho subindo. Que legal, que legal. Antes de eu abaixar, eu já quero agradecer, tá? Porque se tem uma coisa que minha mãe e meu pai me ensinaram é gratidão. Isso eu tenho. Não tenho vergonha nenhuma. Não tenho problema algum de falar o nome das minhas amigas. Eu anotei pra não esquecer o nome de ninguém, hein? Nós já tivemos aqui, nessa segunda edição, que é a edição Moldes. Nós já tivemos a presença da professora Deia. Quem assistiu a professora Deia? Quem não assistiu, tá aqui no grupo. A aula dela, tá bom? A professora Emerita, também tá aqui no grupo. Ontem, ontem, quinta-feira, nós tivemos a professora Jennifer. E hoje é comigo, quinta-feira. Amanhã, que é sexta, nós vamos ter a Rosângela. E depois nós vamos seguindo com a Patrícia, com a Cássia e com a Luciana, tá bom? Nosso projeto vai até o dia 7 de abril, se assim Deus nos permitir, tá bom? Então, meu povo, as meninas estão aí, ó, com uma mãozinha coçando pra sovar e ensinar peças lindíssimas pra vocês, tá bom? Então vem conosco, abraça esse projeto, assim como essas professoras maravilhosas abraçaram. Eu quero mandar, ó, um beijão pra cada uma de vocês, tá bom? Deia, Emerita, Jennifer, Luciana, Cássia, Patrícia, Rosângela, muito obrigada. Viu, meninas? Quando eu chamei elas pra participar, na mesma hora, Dani, eu quero, claro que eu quero. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Que Deus multiplique a massa de biscuit na vida de todas nós. E quem não precisa de massa de biscuit, né? Ô, meu Deus, multiplica, Senhor, multiplica a massa de biscuit. Então, muito obrigada, tá, meninas, por fazer parte desse projeto lindo que veio do coração de Deus. E dessa vez nós estamos participando da segunda edição, né? Que é a edição Maltes, tá bom? Vou abaixar sem demorar. Vou abaixar. Ah, vou abaixar. Qualquer coisa eu vou falar no decorrer, tá? Vou puxar no zoom primeiro e vou abaixar com muito cuidado pra não termos problemas, né? Tô até tremendo, ó. Olha como é que eu tô tremendo. Deixa eu abaixar aqui, se eu segurar no menino. Calma, calma. Segura aí, gente. Tá balançando um pouquinho, né? Sobe o coração, sobe o coração! Obrigada, 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 obrigada. Ah, tá. Não poderia deixar de agradecer a Cássia, né? Cássia Moiano, que fez os cartazes. Que estão lindos, Cássia, ó. Já te agradeci no privado e te agradeço novamente. Muito obrigada. Você é um amor de pessoa. Sei que você tem aí seus corre-corre, né? Sua vida também, sua profissional. Sua vida profissional. Sua vida aí na sua casa, na sua igreja. Mas você tirou um tempinho pra nos ajudar a fazer os cartazes. Que estão, ó, top das galáxias. Estão lindos. Muito obrigada, Cássia. Vamos lá, gente. Nós vamos usar o molde mini pet penner, como eu falei pra vocês. Lá no Instagram, arroba do Nerd Biscuit. Falei também na minha página. Fiz um esquenta agora há pouco com vocês. Eu vou estar usando esse molde aqui, mini pet. Esse foi um dos meus primeiros moldes, tá? Que eu investi. Tá até molenguinho já. Já tá até, ó, momentos de tensão. Olha, gente. Mas eu uso ele assim mesmo. Porque eu gosto muito dele, tá? Ele me proporciona fazer muitas peças. Até mini topo eu já fiz com esse mini pet. Acredite se quiser. Vou puxar mais um pouquinho no zoom. Aqui. Tá? Então, vambora lá. Eu vou fazer pra vocês, com vocês, um sapinho. Ai, que fofo. Vou fazer um sapinho. Porque eu percebi que eu nunca fiz sapinho. Falei, gente, eu nunca fiz sapo. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tenho medo de sapo, gente. Eu tenho medo de sapo. Vocês têm medo de alguma coisa? De algum bicho? Tá travando, gente? Eu espero que não, né? Tá direitinho, Simone, Silveira, Cássia. 14 pessoas aí. Patrícia. Já falei de você, Patrícia. Falei da Deia. Falei da Cássia. Falei da Jenny. Falei da Lu, da Emerita, da Deia. Falei de todo mundo, né? Gente, vocês têm medo de alguma coisa? Eu tenho medo de sapo. E hoje eu vou fazer um sapinho fofo. Tá bom? Ele é fofo. Ele é de biscuit. Mas o sapo, a rã, sabe? Aquela... A segunda praga do Egito. Eu tenho medo, gente. Eu tenho pavor. Contei pra vocês o meu medo. Ah! Tenho medo até de ver em foto, gente. Eu tenho fobia. É de verdade. Eu tenho muito medo. Mas esse aqui de biscuit eu não tenho não, tá? Ai, ai. Não é coringa esse mod? Eu tô vendo aqui os comentários em outro celular. Cássia. A Cássia falou mod de coringa. É mesmo? Um coringa. Você pode fazer muitas coisas com ele. Boa tarde. De primeira vez estou feliz por estar com vocês. Oi, Maria, Jaqueline. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade entre nós. Cadê a Rosângela pra liberar o povo aí? O povo tá entrando aí. Quer entrar, Rosângela? Libera as amigas aí, Rosângela. Tá chegando muita gente nova aqui no grupo. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos lá. Chega de falar, Dané. Você fala pra caramba aí. Olha, meu povo. Essa massa aqui, eu peguei a massa natural e eu tingi com esse aqui, ó. Com esse corante. Vai parecer ao contrário. Porém, tá escrito aqui, ó. Deixa eu focar. Verde folha. Tá? Eu tingi essa cor aqui, ó. Pra fazer o sapinho, eu quis esse verde folha. Pode ser mais escuro, Dani? Pode. Pode ser amarelo? Pode. O sapo é seu. Você vai fazer da cor que tu quiser. Entendeu? Esse aqui eu não tenho medo não. Vamos lá. Vamos começar pela cabecinha? Vou pegar um tanto aqui de massa. Vou fazer a bolinha. Quem chegou aí, sobe o coração. Like, 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 like. Vou colocar aqui na cavidade da cabeça, tá? Tá vendo? Esse molde, ele vem com a cavidade do corpo e aqui da cabecinha e vem com o pescoço. Só que eu não vou utilizar o pescoço, tá? Vou utilizar só a cabeça. Ajeita aí no molde. Sobe, coração! Gente, quanto mais os corações vocês subirem, o Facebook vai entender que você não é um robô. Um robô não é um robô. Quando você deixa like, 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 o YouTube entende que você não é um robô. Você é uma pessoa que interage com quem tá fazendo a live, tá bom? Olha, o meu, ó, ele sai com uma marcaçãozinha aqui, ó. Um rachadinho. Não é rachadinho, é uma marcação porque o meu molde que tá rachado aqui, tá vendo? Mas eu dou um jeitinho aqui, ó. Eu ajeito, ó, o rostinho, tá vendo? Como é que ele já sai, ó. Perfeito. Quem aí tem o molde mini pet? Fala aí. Eu tenho, Dani. Dani, eu tenho o molde pet M. Tenho o molde pet P. Eu tenho o micro pet. Fala pra mim aí quem é que tem esse molde e quem tá fazendo comigo. Às vezes as amigas fazem junto, né? Eu não sei se vocês tão fazendo junto. Ó. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Verônica Luna. Minha, cheiro. Um cheiro, Verônica. Tudo bom, minha linda? Boa tarde pra quem não falhou o nome. Não é falta de educação. Tereza. Tudo bom, Tereza? Boa tarde, meu povo. Fez a cabecinha? Eu já vou aproveitar, tá? A cabecinha tá aqui. Eu já venho. Eu esqueci de fechar o grupo lá, amigo, já tô bantuda. Quem aí é do grupo amigo, já tô bantuda lá no Facebook? Lá no Instagram? Ô, meu Deus do céu. No WhatsApp. Avisa que eu tô ao vivo aqui. Que elas tão falando lá no grupo. Eu esqueci de fechar o grupo. Ó. Esse aqui é o marcador de boca. Tá vendo? Marcador de boca. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Vou marcar aqui. Uma marcação do lado. Ó. Uma. Eu já puxei no zoom, né? Mas parece que mais do que isso, acho que não vai. Eu tô com medo de mexer na câmera. Outra. Tá vendo? Aqui é a boquinha dele. Marquei uma. Marquei duas. Então, ainda não tem essa estequinha. A minha até é velha, tá vendo? Não, o outro lado tá até quebrado, ó. Essa aqui é antiga, gente. Essa aqui é a da Blue Star quando era azul. Agora tá meio verde, né? Sei lá o que. Que cor que é essa aqui? O que acontece? Dona, eu não tenho esse marcador de boca. Você pode usar... Meia... Meia... Como é que fala, meu Deus do céu? Canudo. Não tem canudo de pirulito? De caneta? Você pode... Canudo de caneta não, né? É... Tampa de caneta aqui, ó. Não tem essa tampa aqui da caneta? Você vai tirar essa parte aqui. Vou deixar essa dica aqui pra vocês que são iniciantes, né? Quem já é avançado, intermediário, já deve ter essa esteca aqui, né? De marcador de boca. Você vai, ó, com o estilete serrar o meio, tá vendo? O meio da tampa da caneta. E aí você vai poder fazer o... Dá pra fazer um marcador de boca daqui, tá? E aí vai ficar assim, ó. Marquei duas vezes a boquinha dele. E com uma esteca rolicinha. A Carmelita já fez o dever de casa. A Carmelita, ela é uma linda. Ela sempre faz o dever de casa. Eu fico impressionada. Obrigada, gente, pelo carinho. Isso é muito importante pra nós como professoras. Ver que vocês, como alunas, estão fazendo o dever de casa. Isso é bem legal. Olha, gente, aqui no meio, tá vendo? Aqui no meio, eu vou puxar. Vou, ó, introduzir a estequinha. E vou puxar pra baixo. Pra fazer uma boquinha aqui, ó. Dele, tá? Do meu sapinho. Porque esse sapinho aqui eu não tenho medo, não. Esse eu não tenho medo, não. Esse é o projeto que tem em casa. Edição Moldes. Tá bom? Amanhã tem mais, gente. Hoje temos aqui comigo mesma. E amanhã tem mais com a professora Rosângela. Já tivemos aqui a professora Deia. Professora Emerita. Jennifer. Tá tudo aqui. As aulas todas desse projeto de Edição Moldes. Projeto que tem em casa de Edição Moldes. Tá tudo aqui no grupo. Tá bom? Vai ficar assim, ó. A boquinha dele, ó. Tá bom? Reserva aí essa cabecinha. Agora vamos voltar pra massa verde. E nós vamos pegar... E fazer... Aqui, ó. Da cavidade do corpo. Obrigado, gente. Sobe o coração aí. Like, like, like. Deixa seu like. Eu falo like porque daqui a pouco vai pro canal, entendeu? Por isso que eu falo like, 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 like. Que aqui no Facebook é Sobe o Coração, Sobe o Coração. Bagunça é com a gente mesmo, hein? Ó. Ó. Bolinha. Eu vou botar aqui, ó. Tá vendo? Que mesmo que seja no molde, gente, tem que sovar, tá? Não tem pra onde correr. Pra colocar no molde, tem que sovar. Pra fazer totalmente moderada a mão, a mão tem que... Quase que eu aperto a cabeça, gente. Ai. Ui. Quase que eu amasso a cabeça. Tem que sovar, meu povo. Eu tenho uma aluna presencial que ela reclama. Quando chega a hora de sovar... Ela... Ai, Dani. Não gosto de sovar, mas tem que sovar, filha. Não tem pra onde correr. A não ser que você queira uma peça... Que seja toda craquelada. Toda, entendeu? Ai, minha filha. Aí é com tu. Ó. Tirei aqui a... O corpinho. Tá vendo como esse molde? Ele é bem útil. Bem top. Dá pra fazer muitas coisas com ele, gente. Lá no meu canal, inclusive, eu já tenho outras opções. As minhas blecudas eu faço com ele. Com esse molde aqui, mini pet. Ó. Eu vou modelando aqui só pra dar uma subidinha nesse corpo. Pra não ficar tão chapadinho, tá? Tão... Curtinho, né? Só pra dar uma alongada nesse corpo do sapinho. Como vai ser o nome do nosso sapinho, gente? Coloca aí o nome do sapinho. Vamos ver a criatividade de vocês, como é que tá. Escreve aí o nome do nosso sapinho. Sapinho saiu pra namorar. Gente, a pessoa tá cantando xuxa. Olha o direito atrás, mulher. Ó. Ficou assim. Aí eu venho aqui, ó. Na parte do pescoço. Eu dou uma beliscada. Ó. Coloca aí o nome dele. Qual vai ser o nome do sapinho? Ó. Tá vendo? Eu dou uma beliscada porque essa parte aqui vai encostar na cabeça aqui. Tá? Vamos fazendo as partes e vamos reservando. Show? Vai fazer em quantidade? Vai fazendo toda a cabeça. Depois você vem fazendo todo o corpinho. e vai botando em cima de EVA ou de um... De uma esponja. Tá? Em cima de esponja. De uma... De uma esponja não. Vai galando aquilo, gente. Vai galando espuma. Perdão. Tá? Vamos lá. Boa tarde, Erionia. Maria Inês Vitorino. Jennifer. Tudo bom, querida? Sobe a hashtag. Hashtag projeto que tem casa. 21 pessoas assistindo, hein? Vamos lá. Agora nós vamos fazer, ó. Já fizemos a cabeça daqui desse molde. Tiramos a cabeça e tiramos o corpinho. Tá ok? Agora daqui... Olha como ele vem, gente, com bastante coisa. Esse é o projeto que tem em casa de São Moldes. Porque eu sei que... Você que tá me assistindo... Vamos dizer que de 10%... Melhor, de 100% que tá me assistindo aqui... 80% tem esse molde. Tem ou já teve. Né? Porque tem gente que joga fora. Não sei porquê, mas... Cada um sabe, né? Do cada um, né? Eu não jogo fora, não. Eu uso até... Até... Não queria mais. E olha quantas coisas boas ele nos proporciona, meu povo. Ó. Essa parte aqui você pode fazer... Ele é pra fazer... Aquele caracol. Pra fazer a barriguinha do jacaré. Tá vendo, ó. A barriguinha do jacaré. Aqui vem as mãozinhas. Tá vendo? O bracinho. Com a mãozinha. Mas o quê? Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Asa. São as asas de... Pode ser de borboleta. De joaninha. Aqui também, ó. É asa. Umazinha. Em formato de coração. Pra borboleta. Aqui são as patinhas. Tudo isso aqui é pata. Pata, pata, pata. Pata, pata, pata. De galinha. De pato. Aqui eu vou... Esse aqui eu vou tirar pra fazer... O nosso... Sapinho. Ninguém falou o nome do sapinho, né? Ela falou. A Débora falou. Sapinho sabido. As minhas alunas reclamam. Porque eu mando desmanchar e fazer de novo. Eu entendo, Verônica. Eu também sou dessas. Não. Tá legal. Volta. Faz de novo. Vou voltar, Marinês. Marinês, você é de onde, Marinês? Marinês Vitorino falou. Dani, volta com os cursos presencial, por favor. Vou voltar. Vamos voltar, hein? Vamos voltar com tudo. Tu é de onde, minha linda? Daqui de queimados? Tem três tamanhos, Patrícia. Show. Olha só que eu comprei esse molde, Dani. Esse molde aqui, gente, eu comprei muito tempo atrás. Foi na Samira Festas em Nova Iguaçu. Porém, vocês também encontram no site da minha amiga Gi Arteira. Tá bom? O nome dela é Gi Arteira. Vocês encontram com ela esse molde aqui. Tá ok? Vamos embora lá. Já falei algumas partes aqui. Ah, tá. Deixa eu mostrar. Sapatinho, gente. Aqui, ó. Sapatinho. Sapatinho marcado com solado marcado. Meu povo. Isso aqui é um investimento garantido. Retorno garantido. Pra vocês ganharem o tico-tico de vocês, ó. Com esse molde, ó. Eu faço esses chaveirinhos aqui, ó. Olha aqui que fofo. Ó. Deixa eu mostrar a carinha dela. Ó. Eu faço, ó. Esse molde. Com esse molde aqui, eu faço chaveiro. As minhas brecudas todas eu faço nesse molde aqui. Tá? É retorno garantido. Bora lá. Agora nós vamos fazer... Então, eu vou só ficar papiando com vocês, né? Sapinho fofo. Sapinho dengoso. Quem mais? Quem dá mais? Qual o nome do nosso sapinho? 25 pessoas. Vamos subir essa live. Sobe coração. Sobe coração. Vamos fazer agora... A patinha dele, tá? Vou usar essa parte aqui, ó. Do molde mini pet P. Tá? Esse molde aqui, gente, é da SPAC. Eu sei que tem várias marcas dele, né? Louvado seja Deus quem inventou esse molde mini pet. Não sei quem foi, quem foi a artesã ou o artesão que inventou mesmo esse mini pet, né? Eu não sei quem foi, mas eu sei que eu comprei na época e a marca é da SPAC. Quem souber aí, quem foi que inventou o mini pet, por favor, dê crédito a essa artesã maravilhosa que eu não sei. Não conheço, não sei quem foi que inventou o mini pet. Mas eu quero, ó... Aplaudir. Se ninguém nunca te agradeceu, querida ou querido, muito obrigado, muito obrigado. Você já me fez ganhar muito tico-tico com esse molde aqui, meu querido, minha querida. Eu não sei quem foi que inventou. Se foi homem, se foi mulher, não sei. Só sei que eu comprei. E através da sua ideia, da sua invenção, que foi uma invenção do céu, eu quero te agradecer, viu? Quem souber o nome, quem foi que inventou o mini pet, coloca aí, eu quero falar o nome, eu quero dar crédito a essa pessoa. Meu Deus, isso aqui é uma salvação de vida, meu pai. Agora aqui esses dias na pandemia, vender chaveiro na porta de escola. Ai, gente, na feira. Olha, é garantido, pode ter certeza. Ima de geladeira, você faz um monte aqui. Faz de vaca, faz de galinha, faz de coelho, vem a Páscoa aí. Faz de tudo, tudo quanto é que é bicho, você faz. Olha, tirei duas patinhas aqui, ó, do nosso sapinho. O sapinho que eu não tenho medo. Esse eu não tenho medo. Sapinho Zé do Lago. Que tal o Zé do Brejo? Acho que o Zé do Brejo. Ô, Verônica, gostei do Zé do Lago. Mas Zé do Brejo também seria legal, hein? O que você acha? Zé do Lago ou Zé do Brejo? Porque, meu Deus do céu. Ai, meu pai, eu nem gosto de falar que... Vai que aparece um sapo aqui em casa. Oi, Maria do Carmo, Alexandre, 27 pessoas. Sobe, coração, sobe! Esse é o projeto. O que tem em casa é edição moldes. Ó, tô fazendo e vou separando aqui. Depois nós vamos montar tudo, tá? O bracinho dele, gente, eu vou fazer com essa patinha aqui, ó. Tá vendo? Eu poderia fazer todo ele nessa pata aqui. Mas eu vou fazer a parte... A pata de cima com essa parte aqui, ó. Tá? Que parece a patinha de um coelho. Mas não tem problema, não. Ah, o sapo é nosso. Que tal o Zé do Brejo? Vocês gostaram? Meu Deus! Gostei! A Verônica falou Zé do Brejo. Vai ser! É o Zé do Brejo. A pessoa tem pavô do sapo, mas quer inventar nome pro sapo. Gostei, Zé do Brejo. Agora, a partir de agora em diante, eu vou chamá-lo só de Zé do Brejo. Então, esse é o imã de geladeira do sapinho Zé do Brejo. Gente, se você não se diverte com o que você faz... Ó, ficou... Ficou, ó. Tá vendo, ó? Ficou com uma rachadura aqui. Eu vou sovar. De novo, tá? Pera aí. Se você não se diverte com o que você faz, fia, esquece. Você tá num lugar errado, tá fazendo a coisa errada. Tem que ser divertido, gente. Tem que ser divertido. Tem que ser com amor. Tem que fazer com amor, assim, lógico, o profissionalismo tem que ter. Tem que ter. Tem que botar a cara mesmo e vender suas peças? Tem que botar a cara e vender suas peças. Mas se você não fizer com felicidade, com alegria, com diversão... Desculpa, tá num lugar errado. Você precisa se encontrar, se achar, né? Pois é. Eu faço o biscuit, gente, mas eu gosto muito. Deus sabe como eu amo fazer biscuit. Eu espero que vocês sintam aí o meu carinho, o meu amor. Porque eu faço de verdade. Eu uso meus próprios biscuits. Ai, gostei do Zé do Brejo. Mas é fofinho, não é, Zé do Brejo? Ó, fiz aqui de novo, tá? Ó, a patinha dele de cima vai ser essa. Vinte e nove pessoas! Sobe, coração! Compartilha, compartilha, compartilha! Like, 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 like! Eu gosto de sempre falar de like, 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 porque tem umas crianças que ficam me pedindo no privado. Dani, o meu filho gosta quando você fala like, 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 like. Vocês acreditam, gente, que eles me chamam no WhatsApp pra pedir like, like? E aí, eu tô aqui. Dani, fala aí o grito da Turba Antuda. Turba! Turba! Olha, eu acho muito engraçado. Uma vez, tava na madrugada, tava chegando uma mensagem, uma atrás da outra. Falei, ih, vou ter que botar no silencioso. Tinha esquecido, né? Quando eu fui ver no outro dia, era uma seguidora pedindo... Gente, isso é brincadeira não, mas devia ser mais uma e meia da manhã. Pedindo pra ouvir o meu grito. Turba! Turba! Falei, não quero acreditar, menina. Quando for assim, vai lá no meu canal que o que mais eu faço lá no meu canal é gritar. Vai lá. Ó, essa é a patinha de cima. E essa aqui ficou a patinha de baixo. Olha que top, gente. Que fofo. Ainda reforcei as marcações, tá? Tá ficando ali do Zé, né? Gente, quem não leu o comentário agora, eu vou ler depois. Eu quero rir com vocês. Acho o sapinho e biscoito lindo, mas ele natural... Meu Deus, Jennifer! Troca aqui! Eu tenho pavor. Eu falei isso no início aqui. Eu tenho muito medo. Pavor, o que você queira chamar. Eu tenho um de sapo, gente. Eu tenho medo de sapo, rã. Eu acho aquela coisa mais nojenta. Ui, ui! Fiz uma empiada só de falar. Esse é o projeto que tem em casa. Essa edição moldes. Sobe a hashtag! Hashtag projeto que tem em casa. Bora lá? Agora nós vamos montar, meu povo. Senão fica só papiando. E eu gosto, hein? E eu gosto de papiar, hein? É comigo, velho? É comigo, é comigo. Eu separei aqui, ó. Na verdade, é um só que eu vou usar. Isso aqui é arame galvanizado, tá? Eu vou estar usando aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Tá direitinho aí? Tá ficando lindo. Zé Chulé, gostei também, né? Eu esqueci de fazer, gente, a parte da perninha dele. Eu vou fazer uma perninha. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz a perninha. Olha, lembra desse aqui, ó? Esse aqui eu ensinei. Tá lá no meu canal, ó. A aula desse paliteiro aqui. Tá no meu canal do Ney The Biscuit. Olha, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Já deixei um aqui, ó. Já tá bem sequinho. Não tem mistério nenhum. O que que eu fiz? Eu peguei a massa verde mesmo, em vez de folha. Ó. Penta assim. Você já gasta bem pouquinho, gente. Deixa eu botar pra aqui. Vinte e nove pessoas. Sobe, coração! Sobe, coração! Que o sapo Zé do Breche tá ficando bom, hein? Ó, eu vou fazer aqui, ó. Uma minhoquinha. Tá? Aí, dessa minhoquinha, eu vou pegar o palitinho de dente. Tem que ser de bambu, tá, gente? Que é o mais resistente. Então, palitinho de bambu. Vou introduzir ele aqui, ó. Deixa eu botar mais perto pra vocês verem, ó. No meio dessa massa aqui. Aí, agora eu vou deslizar. Opa! Calma, calma. Vou deslizar aqui, ó. Envolvendo o palitinho. Se quiser passar cola, pode passar. Mas eu não vi necessidade, não. Envolvendo o palitinho no... No... Na massa, né? Ou a massa no palitinho. O palitinho na massa ou a massa no palitinho? Eis a questão. Vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? Ai, ai. O que vocês acham, gente? Qual o certo? Envolver a massa no palitinho ou o palitinho na massa? Acho que é ambos, né? Ó. Envolvi. Aí, eu vou tirar o excesso. Gente, é pouquinha massa que vocês vão gastar. Vou tirar aqui um pedaço também pra introduzir no pé e no corpo, ó. Tira um pedaço daqui e tira um pedaço daqui. Só isso, gente. Do nosso... A perninha do Zé do Brejo. Ó. Tá? Vai ficar assim. E aí, você faz antes, reserva, espera secar essa perninha, tá? Pra fazer o Zé do Brejo. Vamos montar? Vamos. Arame galvanizado. Vou usar cola aqui. A cola que eu uso, me perguntam sempre. Essa daqui, maravilhosa, da Poli Policol! Esse tubo maravilhoso que parece que não acaba nunca. É porque é grossinha. Essa cola é grossa e ela é de qualidade. Ela cola bem. É cola extra da Policol, minha queridinha, minha querida. Deixa eu botar aqui do lado um pouquinho. Porque eu não enchi ainda no meu porta-cola. E aí, com o arame galvanizado, eu vou passar aqui na cola. Quem eu não falar o nome agora, não é foto de educação, tá? E vou introduzir aqui, ó, no corpo. Ó. No corpo. Deixa eu facilitar a vida aqui. Vou fazer um buraquinho aqui na cabeça. Que é onde nós vamos introduzir o... O arame galvanizado com a cola branca PVA extra. Ó, vai ficar assim a frente dele. Olha aqui atrás, tá vendo? Que eu deixei aquela... Lembra aquele beliscãozinho que eu dei? Foi proposital, não foi? Vou vir aqui, ó, com um pouco de água. Deixa eu botar água aqui. Opa! Água. Eu deixo aqui, ó, num potinho. Água. E eu vou, ó, só unir aqui, ó. 31 pessoas! Sobe, coração! Compartilha a live aí, meu povo! Esse é o projeto O Que Tem Casa Edição Moldes. Amanhã, professora Rosângela. E nós vamos até o dia 7 de abril, se Deus quiser. Ó, tá vendo? Eu uni aquela partezinha. Que depois eu vou colocar o... O ímã de geladeira justamente aqui. Tá ok? Deixa eu botar aqui no EVA. Pra mim poder mexer nele de boa. Feito isto! Vamos colocar o pé do Zé? Do Zé do Brejo? Vamos colocar a perninha? Vamos colocar a perninha logo, né? Vou passar cola. Deixa eu botar um pouco de cola aqui na minha mão. Porque eu sou dessas. Sobe a hashtag Projeto O Que Tem Casa! Oi, Daniel, Patrícia! Boa tarde pra quem tá chegando aí. Obrigado, gente, pelo carinho. Ó, vou botar aqui. A perninha do Zé do Brejo. Eu vou deixar ele bem pernudo. Né? Fica bonito também, ó. Mas eu vou cortar um pouquinho aqui. Não tem problema, não. Eu prefiro que sobre do que falte, né, meu povo? Melhor sobrar do que faltar. Ó. Deixa eu ver aqui pra mim. Eu viro pra vocês já, já. Esse é o Zé do Brejo. Ó, esse eu não tenho medo. Eu vou cortar um pouquinho. Porque eu acho que vai ficar muito grande. Então, vem com a tesoura aqui, ó. Não sei se vai dar pra cortar com a mão. Ah, dá até pra cortar. Corta um pouquinho com a tesoura. Perdão. E depois vem com a... Tá ok? Enquanto tá mole, dá jeito. Depois, minha filha, esquece. Vou passar cola... Aqui, ó. Nas pernas. Na perna dele. Do Zé do Brejo. Ah, tem que fazer, né, Hilda? Ah, então vou desafiar vocês. A fazerem o Zé do Brejo e a Maria Brejeira. Maria do Brejo também. Tem que ser o Zé do Brejo e a Maria do Brejo. Vou desafiar vocês a fazerem. Olha, gente. Que fofo. Que tá ficando esse Zé do Brejo. Tá ficando abuzeado. Muito abuzeado, minha mãe. Eu não tenho medo desse não. Esse aqui eu não tenho medo, né, ó. Ó. Esse é o projeto O Que Tem Casa. Eles são moldes. Tô fazendo pra quem chegou agora, ó. Eu usei esse molde aqui. Molde mini pet. P. Pra fazer esse ímã de geladeira aqui, tá? Que é o Zé do Brejo. Ai, eu amei esse nome. Feito isso, meu povo. Agora, vou colar a mãozinha dele. Você vai escolher como é que você quer a mãozinha dele. Você pode colocar a mãozinha assim de lado. Quanto sapo, Cássia! Que medo! Você pode colocar a mãozinha dele assim de lado. Você pode colocar a mãozinha dele pra frente. Você vai definir aí como é que você quer. Eu acho que eu vou botar de lado. Vou passar a cola aqui do lado. Já estamos acabando, tá, meu povo? Aguenta aí! Aguenta aí! Ah, Dani! Não, Dani! Calma, gente! Calma! Vou botar, ó. Vou dar um movimento da mão dele. Sapo chulé! Sapo não lava o pé! Não lava porque não quer. Não sei nem se a gente pode gravar essas músicas, né? Porque tudo agora é direito atoral. A gente fica até com medo, né? É, meu filho. É complicado. Ó! Vou botar a mãozinha dele pra frente. Vou dar um movimento assim, ó. Segurando a barriguinha. É porque esse sapo aqui tem barriga. Esse sapo tem mão. Ai, ai. Ó! Tá vendo direitinho aí, gente? Vocês estão aí ainda, gente? Vocês estão aí, né? Sobe, coração! Like, 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 like! Projeto que tem casa. Sobe, sobe, sobe. Ih, me sujeito lá daqui agora. Gente, qualquer pergunta, a gente pode deixar aí no... Nos comentários. Se eu não puder responder agora, as amigas que estão aí vão responder, tá? Mas depois eu vou ler o comentário de todo mundo. Também tem o Erionia. Tem o Pavô de Han. Fico toda arrepiada só de falar. Está fazendo hoje aqui o Zé do Brege. É um desafiozinho bem fofinho até. Sem pressa. Está sem pressa. Já almoçaram, gente? Ó, feito isso, a mãozinha dele pra frente, você pode botar uma coisa na mão dele. Fique à vontade. Tá? Agora vamos fazer o olhinho dele. Aqui, gente. Me sujei de cola, ó. O braço. Mas alguém se identifica? Fica toda suja de cola, de tinta, de tudo que vocês podem imaginar. Vou voltar aqui pra massa... Não, não é massa verde agora não. Perdão. Vamos fazer um vermelhinho? O que eu vou fazer com a massa vermelha? Vai usar bem pouquinho. Eu vou pegar... E vou... Deixa eu botar o molde aqui pra vocês verem, né? O molde que eu estou usando. Até porque esse é o projeto que tem em casa edição moldes. Vou pegar, ó, massa vermelha. Chama no tico-tico. Movimento tico-tico. Esse aqui, ó. Chama no tico-tico, aquele véi. Chama no tico-tico. Vou pegar um outro pedacinho. É bem pequenininho, gente. Isso aqui não... Nem tem... Nem tem como pesar. Chama no tico-tico. Esse é o movimento tico-tico. Vou fazer devagar, ó. Pra vocês verem, ó. Chama no tico-tico. Tá fazendo o seu junto comigo, Carmelita? Ai, que amor. Oi, Célia. Célia Moraes. Conseguiu pegar o vivo, Célia? E mais um. Vou fazer... Não, vou fazer só dois. É só dois. Perdão, é dois. Um, dois. Aí, essas bolinhas aqui que nós fizemos, chamou no tico-tico, movimento de tico-tico, aperta, tá? Vou passar a cola e vou botar no final, aqui, ó. No final da boquinha dele, ó. De um lado. Chega mais pra cá. Se você quiser colocar amarelinho, também pode, né? Tá pensando em colocar umas pintinhas amarelas nele. Ó. No final do sorriso dele. Ele tem sorriso? Não sei. Esse aqui tem que ter, porque... Se for igual real, gente, esquece. Não faço, não. Olha. Tá vendo? Que fofinho que tá ficando. Sobe o coração pro... Pro Zé do Brejo. Zé do Brejo. O presente. Vou pegar massa branca agora, ó. Essa aqui é a... Esse aqui é o super branco da Policol, tá, gente? Lindo, por sinal. Muito, muito, muito claro. É clarissíssimo. Claro. É muito claro, ó. É um branco muito, muito branco. Vou pegar duas bolotinhas aqui, do mesmo tamanho, o mais parecido possível. Taca o dedo no like, 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 like. Sobe o coração. Obrigado, obrigado, Rô. Obrigado, obrigado, obrigado. Ai, obrigado por compartilhar, Célia. Deixa eu ver esse tamanho aqui. Tá muito grande. Se bem que o sapo, né? Eu nunca olhei nos olhos dele. O sapo verdadeiro, né? A rã verdadeira. Eu nunca olhei nos olhos que eu nunca tive coragem. Ai, gente, eu tô arrepiada. Ui, Jesus. Mas eu imagino que seja um olho bem grande. Ó, vou botar esse olho aqui, ó. Branquinho. Chama no tico-tico, movimento de tico-tico. O olhinho. Aí eu vou fazer, ó. Tipo um croquetezinho. Bem levemente um croquetezinho. Parecendo aquela balinha gostosa. E vou apertar bem pouquinho. Deixa eu ver se tá bom aqui esse tamanho. Acho que tá até muito grande. Não vai ficar muito olhudo, né? Também não é isso que a gente quer, né? Não é tão olhudo, né? Tudo é o olhômetro. Mas também deve ficar bonitinho, né? Não pode ser qualquer coisa assim. Oi, Lourdes! Boa tarde, meninas! Não sei se tem menino aí, mas boa tarde também. Pra quem não tá assistindo agora, quem vai assistir depois. Tá? Gratidão, gratidão e gratidão. Tô fazendo aqui o olhinho agora dele. Já estamos acabando. Não vou mais perturbar vocês. Mas eu já agradeço o carinho da presença de todas vocês que passaram por aqui. As 30 pessoas. Chegamos até 30 pessoas aqui. Que delícia! Vocês vão assistir depois também. Gratidão, tá? Que Deus abençoe. Eu espero que essa aula seja útil pra você. Que você ganha aí seu tico-tico. Ó, a bolinha e o aperto. Um croquetezinho e aperto. Ó. Eu espero que seja útil pra você essa aula, tá bom? Vou passar a cola aqui na altura do zóio. Exagerada na cola. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Exagerada na cola. Sou eu. E vou deixar ele bem olhadinho mesmo. Ai, que fofo! Vou mostrar vocês, vou. Já mostro vocês. Claro que eu mostro. Olha, gente. Ai, que fofo! Não merece like, 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 like! Esse é o projeto. O que tem em casa de são moldes. Usa o que tem em casa, gente. Eu sei que vocês podem investir em outros moldes. Tem vários moldes aí. Lindos e divosos. Os maravilhosos que cada dia o mercado vem oferecendo pra gente. Mas usa aquele que já está lá. Ganha dinheiro com aquele. E depois você investe em outros, em outros, em outros. Não joga fora, não, gente. Se você não quiser mais certo molde, doe. Doe pra alguém. Tem muitas amigas também que vendem, né? Cada um sabe do seu... Onde o seu calo aperta, não é? Isso é verdade. Se a gente não pode nem ir contra, não. Quem quiser vender, vende. Mas use. Vai usando, gente. Vai usando. Vai ganhando dinheiro. Ah, não me adaptei. Por que você não se adaptou? O que aconteceu de errado que você não se adaptou? Vou botar agora a partezinha aqui do olho preto, tá? A gente já está indo embora. Gente, olha. O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz duas bolinhas pretas mais cedo e deixei secar, tá? Vim com a massa preta. Fiz um movimento de tico-tico. E deixei secar essa bolinha aqui que nós vamos colocar agora aqui no olho dele, tá bom? Oi, Andréia. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, ó. Vou colocar aqui e vou afundar. Vou colocar e vou afundar. Por isso que eu deixei ele secar, ó. Eu deixei ele secar pra justamente isso. Agora eu poder mexer nele de boa e ele entrar aqui de boa na parte branquinha do zóio, né? Pra quem é iniciante, ó. Isso aqui, ó. É uma ótima ideia. Tá? Esse tipo de olhinho assim, ó. De massa. Olho de massa. Tá? Olha que fofo, meu sapo! Zé do brejo! Agora, gente. Pra gente poder dar tchau. Tá na hora, né, gente? Não chega, não? Não chega, não? Eu vou fazer um... Colocar tipo um... Aquela parte de cima do olho Como se fosse uma pálpebra, vamos dizer assim? Vou pegar a massa verde Vou fazer uma minhoquinha E a outra também. Uma minhoquinha aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola Mas você pode passar água também, se você quiser Acima aqui dos olhos, ó. Aqui, ó. Aqui em cima do olho. Tá? Aí eu venho... Deixa eu ver o tamanho Colocar em cima do olho Ó, já vi até que é muito Vai sobrar Cadê a minha tesoura? Tesoura Tá vendo a tesoura aí? Aqui, ó. Achei! Boa tarde, Luciana! Chegou, minha linda! Não tem problema Vai lá pro canal Vai ficar aqui no grupo Gravada Vou cortar aqui esse excesso Ó, deixa eu mostrar pra vocês Ó, deixa eu mostrar pra vocês Uma parte, ó Tá vendo? Bem de pertinho aqui, ó Em cima do olho Essa minhoquinha verde Vai até sobrar, gente Vocês usam bem pouquinho a massa Tô falando pra vocês? Tô falando que é pouquinho a massa? E vou colocar no outro lado Ó, aqui, ó Do olho aqui Acima do olho Corta esse excesso Sobe, coração Gratidão, gratidão Esse é o Zé do Brejo Olha que bovinho Quem é que não quer um ímã de geladeira desse? Ah, eu, hein? Coisa mais fofa Acho que acabei, hein? Ah Eu acho que eu acabei, hein? Ele não precisa de nariz, não Não precisa de nariz, não, gente Acho que vai ficar feio se botar nariz dele Vai ficar muito humanizado Não, não precisa de nariz, não Vai ser nariz mesmo Olha, gente Essa foi a nossa aula de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Ah Deixa o like aí Sobe, coração Sobe, coração Olha que legal Dessa mesma opção aqui, gente É porque eu não tenho mais nenhuma aqui E não deu tempo de eu fazer Mas dá pra vocês fazerem Porquinho Porquinha Tudo da fazendinha Todos os bichinhos da fazenda Dá pra vocês fazerem O safari também Dá pra fazer aqui do mini pet Dá pra adaptar, gente Dá sim Tudo depende da sua criatividade Se você tem criatividade Você tem tudo Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje Olha, o sapinho Ah tá, deixa eu falar pra vocês Depois de seco Tem que deixar secar Você pode deixar em cima de um EVA Ou em cima de um EVA secando Tá Deixa secar aí, gente Dependendo da sua região Aqui tá bem quente hoje Eu deixo Mais uns 5 a 6 dias Ficar bem duro Bem duro Bem é Deixar secar bem Aí eu depois desse tempo De secagem Respeito o processo De secagem, meu povo Depois de seco Eu venho com imã de geladeira Esse aqui na minha cidade Eu compro assim Redondinho Mas pode ser aquele comprido Daí eu consigo Lá no Como é que é o nome daquele lugar Que o pessoal dá Imã de geladeira, gente O imã da geladeira mesmo É Ferro velho Vai no ferro velho Pede aqueles imã De imã Sabe? Aqueles imãs em metro Você também pode usar aqui E coloca aqui com cola instantânea Depois de seco Tá bom, meu povo? Colocou aqui Já tá prontinho o imã Pra usar na sua geladeira Ou na geladeira Da Das suas clientes Aí dos seus clientes Lembra do desafio? Vou desafiar vocês, hein? A Hilda falou aí Da Maria Brejeira Vou desafiar vocês A fazerem o Zé do Brejo E a fazer a A companheira dele, né? A Maria do Brejo Tá bom, gente? Esse foi o meu projeto Deixa eu ver se eu consigo subir Pra dar tchau com vocês Deixa eu ver Se eu não faço besteira aqui Oi Puxa no zoom Puxa no zoom Para Aparecendo meu armário ali, né? Fazer o quê? Eu tô no meu quarto Tô no meu quarto agora Quartelier Então essa foi a nossa aula De hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Olha que fofo Que ele ficou De pertinho o Zé Oi Zé Fala bem-vindo Zé Esse é o novo membro Do grupo Iniciantes No Biscuit É o Zé do Brejo Né, Verônica? Assistência técnica de geladeira Isso, vai lá Tenta comprar É Pede lá o ímã de geladeira, gente Vai lá Sucateira Só as mais antigas Vão saber Que grito é esse Que eu tô falando Sucateira Quem não é? Qual é a artesã Que não é sucateira? Que não gosta de pegar Uma coisa reciclada, né? Pois é Ah, é o print, gente Vamos fazer o print Pera aí Pera aí Se eu ficar quieta, né, Jenny? Vamos lá Um, dois, três e... Deixa eu botar aqui de pertinho Já? Oi, gente Oi Acho que foi, né? Apareceu o print? Fez o print? Me marca no Instagram Nos stories de vocês Arroba do Né de Biscuit Hashtag Projeto Que tem em casa Não esquece De colocar nossa hashtag Quando vocês forem postar aí Nas redes sociais de vocês Sejam no Facebook Corta, corta O que é que é Facebook? O que é que é Facebook? É mistura de Facebook Com caneta Bic? Sei lá O que eu tô inventando Quando vocês forem postar Nas redes sociais de vocês Seja Facebook Seja Instagram Coloca Arroba do Né de Biscuit Hashtag Projeto Que tem em casa Tá bom, meu povo? Muito obrigada Pelo carinho Que Deus a todos Abençoe Todos vocês que ficaram aqui Até agora Terminamos essa live Com 18 pessoas Cheia de vontade De aprender Não é? Porque iniciante Todas nós somos Estamos sempre aprendendo Eu aprendo com vocês Vocês aprendem comigo É uma troca O mundo é assim, né? Ninguém vive sozinho Ninguém sabe de tudo Louco Louca É aquele É aquela Que fala Que já sabe de tudo Eu sei de tudo Epa Calma aí Vamos rever Volta Vamos rever os conceitos Eu preciso de você Você precisa de mim Isso Eu tenho certeza Muito obrigada Muito obrigada Pelo carinho Satisfação Gente Até a próxima Se Deus quiser Amanhã tem mais Aqui no grupo Iniciantes no Biscuit Com a professora Rosângela Tá bom? Um grande beijo Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau Deixa eu dar tchau Com o Zé do Brejo Tchau, gente Tchau, meu povo Zé do Brejo Na área Tchau, gente Tchau